A eco-músico Léo Maia, filho do saudoso Tim Maia, no Afuá, no Festival do Camarão. As melhores, vamos! O Léo Maia, que veio pela primeira vez ao Afuá, para o Festival do Camarão. A sua emoção. Gostou? Macapá, quem sabe Macapá, no Amapá, vamos ter a honra de tê-lo também, né Léo Maia? Depois daqui, qual será o próximo? Agora a gente vai para São Paulo, tem Curitiba, tem Nordeste, tem Porto Alegre, tem um bairro. Só para fechar com chave de ouro, o mapalhinho do Descobrindor dos Sete Mares, por favor, fazer a sua honra ao Arte TV. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Deixa o telefone para o site aí, para nós, aí, para... www.leomaia.com.br Leomaia, valeu irmão, até a próxima, aqui pela TV Tarumã. Raul, Raul. Gostei da gíria, cara, vai virar, já está virando moda, vai chegar no Amapá também. E aí é um passeio de bicitaxi pela noite, com o amigo Leandro, na orla de Afuá. Acompanhe, vamos lá. Esse bicitaxi, né, vai estar na reportagem da... Da Globo Repórter. Da Globo, a Globo... Vai ter um especial aí, no Globo Repórter, especial aqui do... Desse bicitaxi, que foi ele, como é o nome dele, do inventor? Lilinho, Lilinho, inventor daqui do bicitaxi, Lilinho, professor Lilinho. Professor Lilinho. É um rapaz, é um senhor? Ele ensina sempre no interior a aula, ele dá aula lá do ensino médio. Ele é que ensina por lá, através dele, há três meses ele construiu. Passou três meses para construir o bicitaxi, mas ele construiu. É, ele passou, como ele disse, passou três meses para construir esse bicitaxi. Quem começou com essa história de bicitaxi foi o nosso amigo Sarito. Isso. Sarito, há mais ou menos uns 30 anos atrás ou mais. Sarito, professor Sarito. Né, ele pensando na oportunidade de... Para melhor transportar a sua família. Vem aí, Reginaldo Rossi, vamos prestar homenagem a ele, o saudoso Reginaldo Rossi, no Festival do Camarão Afuá. Põe lá. Quando eu gravei essa música, havia no Brasil uma coisa chamada censura. Você não podia dizer o que sentia, você não podia se expressar, você não podia, não tinha liberdade. No disco, o cara leva um chifre, tomou a cachaça e vai dormir. Tá errado. Sabe o que tá errado? Que aqui no Brasil tem um ditado que diz, todo castigo pra corno é porco. O cara que leva um chifre, o cara que leva um chifre tem que beber a noite toda. Dormir a manhã toda. E no outro dia, ao meio dia, a cidade toda olhando, ele vai na casa da mulher e diz, querida, volta que eu te amo. Aí ela diz, por que que eu vou voltar? Aí ele se ajoelha nos pés dela, chorando, e diz, querida, porque agora eu sou da religião do Reginaldo Rossi. Aí ela diz, como é que é? Ah, como é que é? Aí ele se espoja no chão, chora, beija os pés dela, e diz, querida, é porque eu também sou um corno apaixonado. Sabe por que o homem tem que fazer isso? Porque as mulheres são santas. As mulheres são puras. As mulheres são fiéis. As mulheres são até vírgidas. E o homem é safado. Para terminar, homem que bate mulher tem que ir para a cadeira elétrica. E agora eu vou dizer como é que o homem tem que tratar a mulher. Quando eu errar, vocês mandam vaia. Quando eu acertar, vocês aplaudam. Homem que é homem tem que dar para a mulher amor. Carinho, respeito, sustentação, carro zero quilômetro, casa na praia, e vinte mil reais por semente. Espera aí, vinte mil é só para elas comprarem de sutiãzinho, de brinquinho, de batonzinho. Tem uma coisa que quando a minha mulher compra, eu fico doidão. Sabe o que é que eu gosto? Calcinha de babaritinho. Homem que não tratar a mulher do meu jeito, sabe como acaba? Tudo em cara de safado. Cara de cabra safado. Homem que não tratar a mulher do meu jeito, acaba na sarjeta. Barbado, misando na calça. Corno e deitado no chão. Corno e deitados no chão. Ah, profeita. Corno. E já no outro dia de manhã, cedo, nós saímos para gravar pela cidade, pela orla, e olha aí que nós fomos pegos de surpresa, com o dilúvio, chuvaral no afuá. O dilúvio está caindo nesse momento nosso aqui, de gravação, olha aí, olha aí. Esse aí é o rio, rio Marajosinho, né? É o rio Marajosinho ou o rio Afuá? Marajosinho. Qual é a sua localidade, vizinho? Capimarinho, Afuá, Capimarinho. Ah, você é daqui da cidade do Afuá? Está morrendo no Capimarinho. Aí estamos aqui na feira, na feira do peixe, né, rapaz? Feira do camarão, do peixe, aqui dele tem de tudo, viu? Qual é o peixe que mais dá aqui para essa localidade aqui do Afuá, Ecoarte, Macapá? Viramos tábua e dourada. Tem tempo, tem época? Só época de julho agora, ainda bem. Parecida com o do camarão, né, rapaz? Que é o camarão da maré baixa, né? Exatamente, com certeza. Dá bem. Seu nome? Everaldo. Everaldo, olha aí. O que a gente pede é que não jogue lixo na natureza, não jogue lixo no rio, olha aí. Estão vendo aí? Pessoal, é saco plástico. E aí é mencionando a importância de viajar em barcos da linha para não perder o rumo, não se perder e não encalhar, né? Vamos à matéria, é rapidinho. É preferível vir em barcos da linha. Barcos da linha já conhece o itinerário aqui para o Afuá. E não encalham, não ensecam. Com exceção desse daí que está aí atrás, que já conhece bem a área aqui do Afuá. Não enseca, não encalha. Porque eles têm o piloto deles que já fizeram a linha e conhece bem esses rios. Aí é uma matéria rápida com a galera que está curtindo o Festival do Camarão do Afuá. Vamos ser rápido também. Essa vasta programação pessoal que está aqui, olha, vinda de vários lugares. Eu não posso mostrar o que você tem na mão. Primeira vez no Camarão? Não. Eu tenho família aqui. Ah, legal. E você, primeira vez no Festival do Camarão? É com a... Não. Mas quantas vezes já? Está vindo de Santana? Santana. E aqui está o baixinho aqui. E aí, baixinho, qual é o teu nome? Não é baixinho. É João Gabriel Moraes de Ribeiro. Oi, gente. Qual teu nome? João Gabriel. E o Camarão? Camarão Cacengo, muito bem. Gostou do Camarão? Gostei. Legal, legal, legal. E você, qual o seu nome? Gleice. Gleice. Sempre vem ao Festival do Camarão? Sempre. Eu sou daqui, mas moro em Macapá e agora estou novamente só visitando. Só visita. Estou adorando. Sua opinião das atrações desse ano do Festival do Camarão? Ah, sobre as atrações... Henrique, Juliano, Camil. Todas são bandas maravilhosas. Mas acredito que as bandas de rock vão bombar. Já nenhum de nós. Isso. Que pena que é um horário que o pessoal já foi, a maior parte já foi, que é domingo às 22 horas, né? É, mas o pessoal vai estar de peso. Seria a dica que poderia ser no sábado. É, poderia ser, mas não é? Então, bora, bora curtir. Obrigado. Olha, aqui no Afoa é bom que o peixe é bom de preço. E além de ser de bom de preço, ele é praticamente tirado da hora, da maré. Aqui nós temos o camarão. Quanto é que está o quilo do camarão? R$10,00 escolhido, meu patrão. R$10,00 escolhido. Aqui é o cheiro verde, a chicória que está saindo. R$2,00 e R$1,00. Bacana, olha, camarão. Olha, o camarão. Esse camarão dela também está bom. Está quanto o quilo aqui? R$8,00. Está R$8,00. Olha o peixe. Aí já tem o camarão preparado, o camarão cozido. Quanto é que está o camarão cozido, meu anjo? Está R$8,00. Está R$8,00. Olha, camarão cozido, camarão cru. Olha, aqui na verdade o Afoa é a terra do camarão. Também está R$8,00 o quilo, é? R$8,00, R$7,00. Qual o seu nome? Maria do Socorro. Vem de onde esse camarão? Qual é a localidade ribeirinha aqui do Afoa que vem mais? Rio Furo Grande. Rio Furo Grande. É aqui perto ou é longe? É perto daqui. Obrigado. Olha, olha, o que é que nós temos aqui de peixe, vizinho? Pescada. Quem nunca viu o Amazonas, nunca irá entender.